E aí pessoal, beleza? Aqui é o Deivin, vamos dar continuidade ao nosso detonado de Wide Arms. Chegamos na cidade de Rosetta, Rosetta Tau. Antes de mais nada, dê aquele like, se inscreva no canal e deixa eu trocar aqui pelo Hood. Esse é o Radar, beleza? Vamos à caça, aqui é a loja de itens, vou comprar 10 de cada, vou aproveitar que eu tenho muita Gela. Beleza! Beleza! Aqui os armamentos, Knight Facer. Vamos equipar de uma vez. Extinction Ray-Ban Venge Cross Clock Blue Wind Ruby Bishop Beleza! Todos equipados Não está traduzido? Vambora então... Aqui tem um item... 498 Gela adquirida... Loja de magias... Aqui atualização de arma... Eu não preciso... E aqui vamos montar... E aqui vamos montar... Exatamente essa aqui... White Wing Gel... Reflect... Refletir as magias... Certo... Refletir está completado... Não... Está de boa por enquanto... Deixa eu ver se tem ali no canto... Não tem... Ali tem... Esse lado aqui... Hoje vou brincar de novo... Por ordem do meu irmão... Ha! Você não está convidado... Tenho destruído o deserto... E tudo... O que eu devia fazer? Aqui tem... Magic Carrot... Aqui é a casa do prefeito... Parece que ele está aduentado... É o prefeito Hernandes... Tem o boato que a minha doença foi causada pela Elvi... Que vive na margem da cidade... Sorte que meus filhos estão saudáveis... Graças ao meu dinheiro... É... Por causa da Elvi... Nosso prefeito está doente... Comprei esse cão para deixar a Elvi longe da minha casa... Deixa eu trocar pela Cecília... As pessoas dessa cidade são bem legais... Isso faz a minha personalidade... Ficar um pouco hostil... Um Gela Coin... Esse item... Praticamente... Não tem utilidade... Nenhuma... Eu vou deixar ele aqui... Vamos no pub... Essa cidade poderia ser rica... Mas tem algo de errado com o coração das pessoas... Eu e a cidade estamos ambos beneficiados com o comércio da inercia... Agora a garota está toda ocupada... Vocês não acham que o dinheiro é tudo no mundo? Vocês de novo... Viram algo legal por aqui? Essa cidade é muito especial... Vocês não acham? É... 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 Aumenta minha defesa... Muito bom... Vamos seguir... Deixa eu falar com esse moleque... A garota no leste da cidade é um pouco estranha, a garota elvo fica entediada se a gente não brincar com ela. Essa elva é parecida com a garota, odeio ver ela perturbando o povo dessa cidade. A elva na margem da cidade sempre olha para a mesma coisa, ela parece que não mudou desde que era criança. Os elvos devem ser demônios ou monstros. Aqui que tem, isso, o Red Gear para o Hood, beleza. Acabou, a tal garota, mora por aqui, me desculpa, lamento, ela é uma elva, aqui não tem nada, só tem essa planta aqui, flores lindas, não sabia que beleza como essa ainda existia em Filgaia. Ei, você gosta de flores? Essas flores são suas? Elas são lindas? Sou diferente de você, vou ter problema com você se eu falar com você. Você é uma elva, não é? Já encontrei alguém como você numa ruína, embora fosse apenas uma projeção holográfica. Soube que todos os elvos desapareceram depois da guerra, com os demônios. Mas agora você está na minha frente, sou a única que restou em Filgaia, estou sozinho. como assim sozinho? Eu preciso permanecer aqui, porque eu não posso sair daqui sem o restante das flores. Ei, ô coisa, nós queremos brincar com a flor agora, me dê a flor. Que crianças desgraçadas, três deles encontram uma garota. É uma elva, vão ficar doentes. Ei, o que, nosso pai é o prefeito dessa cidade, vocês vão ficar doentes. Por que fizeram isso por mim? Nunca ninguém foi tão legal comigo. Preciso ficar sozinha pra sempre. Obrigada pela sua ajuda. Eles sempre estragam as minhas flores. Você tem lindas flores, você deve gostar muito delas. Essas flores possuem forças e também beleza. Elas surgem através da terra, eu amo essa força. Você está tentando trazer de volta os vegetais pra Filgaia? Que força incrível, uma força que uma pessoa como eu não pode controlar. Não sou forte, sou uma... O pai daqueles garotos tem uma grave doença, eu sei a cura. Mas eu fiquei quieto. Uma erva chamada arnica, cresce na floresta ao sul. A arnica vai curar a sua doença. Eu tinha medo que eles fizessem algo terrível na floresta, então eu fiquei quieta. Você vai ser forte. Vamos para a floresta pegar essa arnica amanhã. Arnica está no meu campo de flores. Vamos lá. Vou dar a frente, moleque. Deixa eu ver com o restante das pessoas. Eu não sei o que vocês planejam fazer, mas, por favor, saiam. Se eu for visto aqui como uma elva, eu não sei o que as pessoas vão dizer. Sua amiga lá não é uma elva. O pessoal aqui não gosta mesmo da garota. Então, vamos. Deixa eu organizar aqui a minha nova magia, refletir. Beleza. Vamos seguir para a floresta. Forest Monde. Uma erva cheia de energia. Essa é a erva arnica. Ela pode curar a doença do prefeito. Olha lá, vem uns capeta de novo. Ei, tem um excelente playground no meio da floresta. Vamos fazer nosso forte. Isso nos pertence. Esse é nosso playground. Saia. Por favor. Tem uma erva importante. Não abuse dela. Eu disse, sai. Você entendeu? Ai. 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 Rude, dá uma cepada no moleque. Estão nos ameaçando. Não entendo. Eu contava da história de humanos que lutavam em batalhas. O que tem de errado com a força que conduz o fraco? Você é caça-sonha e possui a força para lutar. Então não seja hipócrita. Tudo bem, não tenha medo. Estou confuso. Ninguém nunca foi legal comigo. Eu não sei o que fazer. Erva anica obtida, né? Erva anica. Uma erva que cura doenças. Tem uma máquina mágica aqui. Parece inativa. Bom. Voltarmos aqui mais tarde. Vamos voltar lá para a cidade. Lá na casa do prefeito. A elva trouxe a erva que cura? Não seja ridículo. Os botes dizem que a elva que me julgou essa doença. Você devia perguntar para as pessoas que espalham esses boatos como foi difícil para ela obter a erva para você. Encontramos seus filhos na floresta. Eles devem saber. Vamos, Mariel. Agora você tem o poder de curar. Tenho que dar água para a planta. Tenho um sentimento que posso mudar o mundo, como você disse. Vamos voltar lá no quarto do prefeito. Vamos voltar lá no quarto do prefeito. Obrigado. Tudo que posso lhes dar são essas flores. 2. 2. Dziękuję. 2. 3. O que dáquilo aqui? 2. Eu tenho status. 81 não. 3. 있니u знает. 3. je Megbou escrito em 5i. 3. ganha uma small flower, eu vou fazer isso, certo? Quando eu estiver no total de 99 eu volto, beleza? Então deixa eu ir lá, sair da cidade primeiro. Pronto, chegamos ao total de 99 small flower, deu uma canseira, mas vai valer a pena, sorte no que é demais, agora vamos para a entrada da cidade, porque tem alguém nos esperando, e a Jane, calamidade, tem uma proposta interessante, você quer ouvir? Sim? Que bom, lá vai. Tem uma ruína chamada de Vulcanon Trap, a oeste na margem da Inercia, como eles falam que a Guardian Blade foi usada na antiga guerra há mil anos atrás, talvez ela esteja lá. Eu imagino o porquê que as pessoas se interessam nessa espada tão de repente, e vê se vocês gostariam de procurar comigo. Quero o tesouro do Vulcanon Trap, e você que é a Guardian Blade. Poderíamos fazer um bom time, o que você acha? Sim? Eu tenho a chave do Vulcanon Trap comigo, então me conta a pena dos monstros, ok? Beleza? Ela se junta a nós. Bom, o que tínhamos que fazer por aqui, já fizemos. Vamos embarcar, deixa eu ver aqui, Vulcanon Trap. Vamos seguir aqui pela costa. Chegamos lá rapidinho. Aqui, ó. Rude passou de nível e eu nem equipei a Missanga pra subir um ponto a mais de level. Enfim. aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Uma dica aí pessoal, não esqueçam disso. Deixa eu ver como está a minha sorte. beleza. E aqui está, Vulcanon Trap. Então é isso pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.